Bom dia Portugal, vamos ver o tempo que faz. Olá Joana Sanches, a semana começa com frio. Olá João, mais uma vez bom dia, é verdade, frio apesar da pequena subida da temperatura, quer da mínima, quer da máxima que se prevê para o dia de hoje. Tendência que se irá manter durante esta semana, ou seja, temperaturas sem grande variação e sem precipitação. Mas vamos ver o que é que está a condicionar o estado do tempo hoje. Vamos a isso. Temos então um anticiclónico localizado no noroeste da Península Ibérica, que se estende em crista até à região da Madeira, no arquipélago dos Açores. Temos a aproximação e passagem desta superfície frontal fria, que irá condicionar o estado do tempo do dia de hoje e amanhã de amanhã, no grupo ocidental e no grupo central. Mas para o continente e para a região norte, um dia com céu pouco nublado olímpico, máxima para Viana do Castelo de 17 graus, Porto 20, Aveiro com 18, Braga 20, Bragança com 18, Vila Real com 16 e Viseu com 17. Para a região centro, o dia também terá apenas um pouco de nobulosidade, máxima de 19 graus para Coimbra e Leiria, Santarém com 21, Lisboa com 20, no interior a Guarda com a máxima de 12 graus, Castelo Branco com 19 e Porto Alegre com 18. No sul, céu limpo, máxima de 20 graus para Setúbal e Évora, Beja com 19 e Faro com 22. O vento em todo o território do continente vai superar do quadrante norte fraco a moderado, temporariamente forte nas terras altas do norte e centro. A ondulação na faixa costeira ocidental será de noroeste com 1 metro, sendo de sudoeste inferior a 1 metro na costa sul do Algarve. Para o arquipélago da Madeira, céu pouco nublado limpo, vento de nordeste fraco a moderado, máxima prevista para o funchal de 24 graus e a ondulação será de nordeste com 1 a 2 metros, sendo de sueste com 1 metro na costa sul da Madeira. Para o arquipélago dos Açores, um dia com bastante nulosidade, com períodos de chuva, que podem ser então pontualmente fortes no grupo central e no grupo ocidental. As máximas vão variar entre os 20 e os 22 graus em todo o arquipélago. O vento vai superar do quadrante sul fraco a moderado e a ondulação será de noroeste até 3 metros. Para o restante continente europeu, alguma nulosidade em Paris com máxima de 12 graus, Berlim com precipitação e 10 no máximo. João? Obrigado, Joana. Até amanhã.